Para você que não sabe, a digitalização de arquivos de foto e vídeo são coisas que eu faço aqui no meu estúdio há bastante tempo e com uma certa experiência. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de como seria uma fita antes e depois da digitalização. Na verdade, o que é feito primeiro é a limpeza. E uma das coisas que eu uso para limpar no outro vídeo cassete que eu uso como máquina de limpeza é um papel sulfite como esse. Muita gente pode usar de repente embebendo ele com álcool, álcool isopropílico, ou em último caso, quando a fita está muito antiga mesmo, o recomendável é que você comece a fazer a limpeza a seco. Você avança, rebobina a fita, depois você faz a limpeza de todos os pinos, o cabeçote, depois avança e rebobina de novo. Ou seja, você vai vendo na fita como ela vai ficando. E isso aqui você coloca, encaixa entre cabeçote e papel sulfite. Ele vai servir como uma lixa, vamos dizer assim, para tirar o excesso de sujeira. Em último caso, talvez você pode até botar uma gotinha de álcool para ele poder tirar o excesso, mas não é tão recomendado assim. Porque com o tempo, dependendo do tempo que você demora para fazer a limpeza, e se de repente agarrar, a fita pode ficar bamba ou alguma coisa assim. Mas enfim, é apenas uma sugestão. Então, esse papel sulfite eu já usei. Aqui você pode ver. Não sei se dá para ver aqui. Está vendo essa sujeira aqui? Isso aqui é a parte de cima e de baixo da fita que passou, que eu coloquei no cabeçote, encaixei assim. Qualquer coisa eu boto aí uma foto. E aí, quando a fita está avançando, toda sujeira é agarrada, fica agarrada aqui, está vendo? Ela gruda. Às vezes surge bem até mais, né? Tem fita aqui, às vezes a gente pega que está meio úmida. E aí, o exemplo que eu vou mostrar é essa fita aqui. Essa aqui eu já terminei de limpar. Essa fita aqui eu vou digitalizar. Estou fazendo digitalização ali, é uma cega grande. Então, você pode ver. Pode ver que não está 100%, mas a fita já está pretinha. Olha, cheguei a sujeira tanto por fora. E aqui, a película dela, ela tem um pouquinho dessa sujeira aqui. Só que isso aqui está por cima, não está na fita em si mesmo. A fita tem que estar pretinha. Ainda tem um pouquinho, porque essa fita está um pouco úmida. Mas isso perto de outras fitas, outras películas, fica bem pior. Então, aqui, muitas vezes é necessário tirar esse adesivo aqui, para você poder abrir e limpar a fita por dentro. Mas, nesse caso, não tem necessidade, porque a partir do momento que você faz a limpeza seca, está vendo aqui? Você faz a limpeza seca e o excesso de bolor sai e o videocassete consegue fazer a leitura, então não tem necessidade de você limpar, 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 com perigo até de desmagnetizar a fita. Então, essa foi a fita que eu fiz a limpeza, não digitalizei ainda. Vou digitalizar daqui a pouco. E aqui, um exemplo de outra fita que eu não limpei. Olha a diferença, olha o estado dela. Aquela estava mais ou menos assim. Olha só. Tem muita sujeira aqui agarrada. Aqui embaixo também, muito mofo. Aqui em cima, não precisa nem dizer, né? Só de bater o olho você já consegue perceber como que tem películas... Deixa eu até tirar e limpar aqui, olha lá. Películas de mofo que atrapalham a leitura do cabeçote. Então, isso aqui, às vezes a fita tem pena um pouquinho. Então, essa sujeira aqui, primeiro deve ser feita limpando por fora e por dentro e vai no seco mesmo, porque muitas vezes a fita já estava úmida. Então, aquela umidade acabou degradando a película com risco de poder pegar essa película aqui. Está vendo? Olha aqui. Aqui dá para ver melhor. Olha só. Então, com o risco de... Dessa sujeira que está aqui, olha... Penetrar no cabeçote e no cilindro e não sendo bem limpa, no vídeo que vai fazer a digitalização, ele pode danificar também, né? Danificar sim. Demora um pouco. Mas isso aí vai impregnando no cabeçote que se você não limpar com frequência, ele pode ficar com a vida útil menor. Por isso que eu uso um vídeo cassete, aquele bioder JVC, para fazer essa limpeza. e aí eu limpo várias vezes, passo, mostro, coloco o papelzinho, o álcool se for necessário e limpando a fita no seco, né? Para poder... Porque muitas vezes a fita no cilindro, de tanto tempo de ficar sem rodar, ele gruda. Então, fica agarrando. Então, você está tentando rodar o motor, força, 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 para limpar e não consegue. Então, depois que eu faço todo esse trabalho, se realmente for necessário, aí sim que eu vou abrir, vou tirar isso aqui, vou tirar todos os parafusos que estão aqui, para poder fazer a digitalização. aliás, fazer a limpeza profunda, para depois montar de novo a fita dentro da case, e depois colocar e ver se o vídeo vai conseguir fazer a leitura. Muitas vezes eu coloco no vídeo que eu estou... O meu JVC profissional, SR35, não lembro agora, que tem o TBC integrado, então nele eu faço a digitalização com o DNI em NTSC. Se for um material gravado em NTSC, de equipamento profissional, eu consigo. Se for algum cliente que pegou e trouxe uma fita que gravou da televisão naquela época, gravou com a OEM, eu tenho que usar um conversor e um videocassete doméstico, só tem dois aqui. Então, o da Toshiba tem um outro, da... não lembro o que marca agora, não sei se é Sharp, ou CCE, sei lá. Vídeo até bonitinho. Vídeo novo que eu peguei e consegui restaurar ele também, que estava praticamente zero. Ah, não, CCE estava zero. Se eu troquei a correia e ficou excelente. Então, com isso, você vai conseguindo fazer aquele jogo de cintura para poder ter um acervo antigo digitalizado, nesse caso, fita VHS. E antes poderia estar assim, nesse estado, e passou a ficar assim, um pouquinho mais brilhante mesmo, com um pouquinho de sujeira, mas que o vídeo consiga fazer a leitura. E, óbvio, depois de uma boa limpeza, tem o trabalho de pós-produção, que é tira-ruído, tira-cheira da fita, dá um pouquinho de contraste, se for necessário, e caso seja necessário também, durante a conversão, eu seleciono a remoção do entrelaçamento, porque aí quando você dá pausa, não fica aquele monte de linhas assim, que é característico da fita analógica, da gravação analógica, da tecnologia analógica. Então, dessa forma, eu consigo manter uma padronização da gravação, da digitalização do acervo de qualquer fita, no caso aqui, por enquanto, o NDV e VHS ou VHSC, para depois ter um produto final mais bem acabado, que não é a resolução melhor. Isso não existe. Gravação VHS é 250 linhas, não tem como aumentar a resolução. Você vai aumentar, você vai esticar. Mas preservar o máximo da fita original, da gravação original, para depois converter isso para MP4 ou para outro formato que o cliente preferir, o formato que o cliente vai usar. Geralmente, o MP4 é o formato mais difundido e aceito na maioria dos softwares de edição para você. E dispositivo de leitura também, né? Então, esse é um pouquinho da curiosidade de como que eu estou fazendo a margem de digitalização de mais um acervo. Esse é de um amigo meu que tem um acervo gigantesco daqui da cidade de Cachorita Peniri dos anos 90 até 2000 e alguma coisa. Então, tem muito material, mas muita coisa. E lógico, se ele permitir, daqui a algum tempo eu posso compartilhar alguma coisa, trechos históricos aqui da cidade, não é? E isso é muito legal. Então, se você tem o seu acervo, de repente você não tem alguém que faça aí, eu faço esse trabalho. Você manda para o correio para mim. Você manda para o correio para mim, eu faço a digitalização, envio para você via Google Drive, e lógico, você vai ter que arcar com o transporte de ida e vida do seu material. E aí, depois eu vim para você de volta e você baixa o seu arquivo e trabalha da forma que você achar melhor, ou guarda, e por aí vai. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você aproveite. Compartilhe com quem acha interessante essas dicas, essas curiosidades de como é feita a digitalização de um acervo de VHS, por exemplo. Encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!